aí a plaquinha de poucos reais né positivo e negativo ligado na protoboard aqui aí o positivo e negativo sai para cada um dos fios aqui que um que é para o trótol e outro para o pedal aqui as duas portas analógicas que eu tô usando aqui no total tem acho que nove portas que dá para ser utilizada nessa placa e aqui uma paulada de botão que dá para utilizar aqui o potenciômetro deslizante que eu uso como trótol na verdade ele tá ligado junto com o teclado ele vai até lá atrás lá então ele tá praticamente na mesma fiação do teclado super sensível mega precisão mais de meio poucos pontos de contato para fazer a posição da manete o pedão ele é montado com essa pequena inclinação aqui né que aí dá para você trabalhar ele do jeito que você precisa aqui na parte de baixo ele tem esse mecanismo que conforme o movimento o potenciômetro é acionado e movimentado com um pouquinho mais de ângulo né você consegue movimentar ele com um certo ângulo maior lá embaixo que dá uma precisão muito grande dentro do simulador precisão milimétrica casa 3 milímetros aqui já faz um movimento suficiente aqui atrás né o potenciômetro para facilitar a manutenção só tá colado com gola quente porque como ele não tem nenhuma força que é envolvida nele então ele já consegue ficar preso aqui atrás esse movimento que eu faço no pedal ele movimenta essa parte de metal ali na parte do PVC movimento lá atrás o potenciômetro questão da vantagem dessa placa do uso dessa placa é o seguinte aqui eu tenho todos os valores que eu tô colocando os sensores que estão sendo captados lá da plaquinha você consegue colocar filtro isso daqui na verdade é uma firmware e ela é específica para o joy tick e por exemplo aqui é o pedal tem uma zona nula que já é na firmware ou seja eu não preciso calibrar nada dentro do simulador já calibro na firmware o jeito que eu quero que ele fica no simulador já pronto tá vendo essa é a curva do pedal zona nula aí ele vai aumentando conforme a especificação o throttle a linha de potência que ele está movimentando aqui agora ele não não sai da linearidade fica perfeitinho e aqui ó para testar o equipamento então colocar aqui ó na zona nula você tem aí um movimento bem curtinho que eu tô fazendo eu vou colocar ele aqui ó precisão para você ver vou colocar nessa linha agora vou passar para a linha de baixo e você consegue ter essa precisão aí o ângulo e o controle total do do pedal né vamos assim aqui você consegue testar outro alto também né movimentando a manete de potência que agora e voltar movimentar só o pedal aqui não então olha a resolução né que você tem fora que você não precisa ficar calibrando né por exemplo como tá automático com centralizadora aqui ó funciona assim toda vez que você ligou o simulador por exemplo você dá batente de um lado para o outro ele já já sabe qual que é o início do curso do potenciômetro e o final do curso do potenciômetro então ele já sabe onde que é o centro dele olha pra mim aí aí Amém.